Mas isso não é um refresco. Bom, gente, se vocês quiserem saber um pouquinho sobre esse perfume aqui, que é o hashtag Selfie Blue, da Água de Cheiro, acompanha a gente aqui nesse vídeo. Exatamente, gente, a gente vai falar desse perfume aqui hoje, tá? Que é o hashtag Selfie Blue. E nada mais justo do que o Charles, que é o meu marido, tá falando aí desse produto pra vocês. Ele já participou em outros vídeos aqui com a gente, se vocês acompanham o meu canal, vocês já viram, tá? E nada mais justo do que ele falar por quê? Porque foi ele que usou, não fui eu, tá? A gente consegue ver também que ele não usou pouco, que ele usou foi muito aqui, ó, do bichinho, que quase que não dá pra gente fazer resenha. Eu tinha que falar pra ele, chega pra nós fazer resenha. E aí ele parou de usar pra poder dar uma... Então é isso, gente, só pra início de conversa aqui que eu tenho que falar pra vocês, que é essa parte aqui das notas principais, ou os principais acordes e como que ele é construído, nota de topo, nota de meio e nota de fundo, tá? Os principais acordes dele são o ozono, amadeirado, citrinos, aromático, âmbar, especiado fresco e terroso. Já as notas de topo dele agora que nós vamos falar, elas são beigamota e agulhas de cedro. As notas de coração são notas ozônicas, açafrão e notas doces. E as notas de fundo são ventiver, âmbar, sândalo e fava tonka, ok? Então, agora o Charles vai falar pra vocês do aroma, o que ele achou do aroma, da projeção e da fixação. É contigo. Olá, pessoal. Primeiramente, né, bem-vindo a todos do canal, né, muito bom participar aqui com vocês, gosto muito, né? Então vamos começar falando desse perfume aqui, né? Conforme o Alexandre deixou bem claro, eu quase acabei com ele antes da resenha. Mas não acabei, deixei aqui um pouquinho aqui pra gente falar um pouquinho. Então, primeiramente, que eu acho que vale a pena falar um pouquinho do frasco, né? Porque eu acho que a água de cheiro, ela acertou muito bem. Vocês podem ver que é uma garrafinha de refrigerante, né? Bem nostálgico, que lembra ali a década de 90, 2000, né? Que era bem comum. Hoje em dia, eu acho que até existe, mas é difícil você ver nos supermercados, né? E com o nome super atual, hashtag self. Então, eu acho que a água de cheiro acertou, né? Parabéns, tá? Acertou bem no ponto, o frasco muito bonito, muito atual, né? E ainda traz essa lembrança do passado. Em relação agora, os três aspectos que a Alexandre falou da fixação, projeção e aroma, né? Começando aqui da fixação, né? Como foram os outros vídeos anteriores, né? Um dos aspectos que eu mais gosto, né? É claro, tem que ter um equilíbrio dos três, né? Mas pra mim, esse negócio de ficar retocando o perfume, eu não gosto, né? Então, a fixação desse perfume aqui, na minha pele, que ela durou de cerca de três a quatro horas, que eu considero uma fixação média, né? Não é aquela fixação no osso, igual a gente brinca, né? Mas é uma fixação média, né? Diferente, tem perfume que você passa aí, uma hora, você já tem que retocar, não é o caso desse aqui. Esse aqui, de três a quatro horas, ele fixa. Em relação à projeção, essa projeção, ele não tem uma projeção de longo alcance, né? Então, quem gosta daquele perfume marcante, pra chamar atenção, ganhar elogios, não é o caso desse aqui, não é a vibe desse aqui, não. Ele projeta, mas ele tem uma projeção de curto alcance. Então, você vai conseguir ganhar elogios, mas do marido, da esposa, que vai chegar bem pertinho de você, entendeu? Porque ele tem uma projeção de curto alcance. Agora, o aroma, que pra mim, aí surpreendeu. Ele tem um aroma muito gostoso, sabe? Bem leve, bem fresco, ótimo pro verão, que inclusive eu acho que o aroma dele, ele é bem sugestivo pra quê? Pra atividade física, você ir na academia, você ir no supermercado, por quê? Ele não é aquele perfume que chama atenção, muito agressivo, que não vai ficar incomodando os outros, mas você vai ficar com um cheiro super agradável, entendeu? Super refrescante, então eu acho que ele casa bem com atividade física, você ir ao supermercado, uma saída rápida, então eu acho que ele vai atender esses aspectos aí. Queria, deixa eu me comprometar? É, eu queria dizer, gente, que quando a Gó de Cheiro fez esse perfume, ele, como outros da linha também, porque na verdade são quatro, tá? É esse azul, tem o, tipo um bochinho, né, e tem o rosa, então assim, são quatro no total, vou deixar a foto do verde em algum cantinho pra vocês. Quando a Gó de Cheiro fez essa proposta, eles não fizeram com a intenção de tipo, ah, o azul é pra menino, o rosa é pra menina e tal, não, eles fizeram um perfume pra usar quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, o que eu acho super legal, tá? Porque gosto, cada um tem um, vai variando, usa quem achar melhor e quem não achar, ok? Eu, Alexandra, quando eu experimentei esse azul aqui, eu achei a vibe dele um pouquinho masculina pra mim, tá? Eu acho que por causa da madeira, eu acho que se nota muito a madeira nele, tanto a parte cíntrica de saída, mas a madeira eu consigo perceber nitidamente na minha pele. Então, na minha pele, como eu achei ele um pouco mais masculino, eu falei, poxa, pode ficar com ele, porque pode usar à vontade, porque eu acho que em mim foi tão legal assim, como eu gosto na pele dele. Uma ressalva aí. Nesse ponto, eu escordei da Alexandra, eu acho que esse perfume, na minha opinião, ele é super compartilhável, entendeu? Eu acho, eu gostei de sentir ele na pele dela, entendeu? Então, eu acho que vai ter muita mulher que vai gostar, os maridos, namorados, vai gostar de sentir a mulher também, eu acho que esse é um perfume super compartilhável, entendeu? Eu não acho que ele tem aquela vibe estritamente masculina, mas a Alexandra também já acha o contrário, já acha que é mais masculina, mas eu acho que vale o teste. Você vê, né? Como é que cada um tem realmente a sua percepção de um aroma. Então, não dá pra ficar, ah, esse aqui fulano vai gostar, esse aqui esse fulano vai... Não, não tem como, porque cada um tem sua percepção. E é igual ele falou, vale a pena experimentar pra você tirar a sua conclusão, tá? E só pra vocês saberem, esses que a gente comprou, eles vêm com dois ursinhos carinhosos, que é o do rosinho e o do azul, o que eu achei muito bonitinho. Se vocês são aí da década de 90 e tudo mais, 2000, com certeza vocês tiveram a oportunidade de assistir o desenho dos ursinhos carinhosos, que era muito fofinho. Todos eles, cada um tem o seu ursinho. Eu não tenho todos, eu só tenho esses dois, mas cada um tem o seu ursinho. Então, mais uma coisa bonitinha e legal desse perfume. E como em todos os nossos vídeos e em todos os nossos produtos a gente dá nota aqui, nada mais justo do que o Charles também dar a nota dele, afinal de contas foi ele que usou. Bom, gente, que resposta, hein? Mas aqui, mas falando aqui, na hora que eu pensei em dar a nota, quando a Alexandre falou, a Charles, pensa em que nota que você vai dar pro perfume, eu inicialmente eu pensei em uma nota número 8, é uma boa nota, mas como eu falei, eu acho que ele deixou desejar um pouco na fixação e na projeção, eu falei, assim, acho que é uma nota 8. Mas depois eu fiquei refletindo, porque ele não deu colônia, então assim, ele não promete aquela fixação no osso. Então assim, eu acho que a fixação dele está atendendo pro requisito, a projeção dele, ele tem uma projeção boa de curto alcance, então assim, eu acho que ele está atendendo, ele está entregando tudo o que ele está prometendo. Então eu falei assim, pô, você não pode penalizar o perfume se ele está tendo a entrega, né? Então eu refleti, falei assim, não, eu acho que ele vai merecer uma nota 9. Por quê? Porque o aroma dele é 10, a projeção dele, ele tem uma projeção boa de curto alcance, não é uma projeção ruim, e o aroma de a fixação, ele tem uma fixação média de 4 horas, não é uma fixação ruim, isso varia de pele pra pele, pode ser que você faça um teste, e pode ser que dure mais tempo em você. Então eu acho que uma nota 9 é uma boa nota, é uma boa nota, entendeu? Ele tem um custo-benefício muito bom, não é muito caro esse perfume, ok? Em torno de 120, 130 reais. É, exatamente. 100 ml. 100 ml, entendeu? Então assim, ele tem um custo-benefício bom esse perfume, e fala assim, ah, Chato, mas então se você gostou então, e ele tá entregando tudo que promete, por quê que você não dá uma nota 10? Gente, 10 é porque eu acho assim, além do perfume entregado tudo que promete, ele tem aquele temperinho a mais, aquela pimentinha, entendeu? Eu acho que não é o caso desse aqui não, ele é um bom perfume, é um perfume que eu compraria de novo, eu usaria esse perfume de novo, ele tá acabando aqui, pode ser que eu venha adquirir outro desse frasco, entendeu? Eu acho que vale o teste, entendeu? Eu acho que a água de cheiro acertou. O facho tá acabando, só prova que você amou, né? É, exatamente, que eu usei ele, eu acho que vale a pena o teste, acho que numa escala de 1 a 10, 9 é um bom perfume, é uma boa nota, eu acho que ele tá bem representado com a nota 9, ok? É isso aí, gente. Então, igual eu falei pra vocês, nada mais justo do que deixar ele falar, porque foi ele que usou, né? E eu também concordo com muitas coisas dele, apesar de discordar aí do caso da... Pra mim, ele é mais masculino, eu sinto ele mais masculino, tá? Então, é isso, cada um, né, vê da maneira que... Sente da maneira que acha melhor e... Bom, é isso. Tá bom, gente? Sem mais delongas, ok? Nós agradecemos imensamente a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!